Hoje nós vamos falar sobre os fundos de ação. É melhor você investir diretamente em ações ou através dos fundos? Como escolher um fundo de ação? Então tudo isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo aqui agora. Então vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou especialista em investimento certificado pela Ambima e nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre o fundo de investimento em ação, tudo o que você precisa saber antes de tomar uma decisão de investir ou não nessa modalidade de investimento. Então eu tenho certeza que você vai gostar, que vai ser muito enriquecedor para você. Então fica comigo até o final, mas antes já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse aqui. Estou fazendo uma série de vídeos sobre fundo de investimento, cada vídeo sobre uma classe de fundo, então vou deixar na playlist no final do vídeo também. Não perca, tá? Sensacional. Então bora para o vídeo. Igual eu acabei de falar, esse é mais um vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre vários fundos de investimento, então se você não viu a primeira parte que era explicando exatamente o que é um fundo de investimento, vou resumir aqui rapidamente para você não ficar muito perdido. Vamos lá. O fundo de investimento é uma sociedade, ele é um condomínio que vai juntar o dinheiro de várias pessoas que vão juntar os seus recursos para investir no mercado financeiro, mercado de capitais. Então na hora que você investe num fundo, você vai comprar uma cota daquele fundo, você vira dono de um pedaço daquele fundo também e você ganha dinheiro na medida que as cotas se valorizam, de acordo também com a valorização das ações ou dos ativos que o fundo investe e também, dependendo do tipo de fundo, com a distribuição de dividendos. Então existem várias formas para você ganhar dinheiro com a valorização da cota do fundo. Falando do fundo de ação especificamente, basicamente você vai pegar o seu dinheiro, vai entregar o dinheiro para um gestor especializado, profissional, que vai gerir a carteira daquele fundo. Então aquele gestor vai comprar e vender ações, vai comprar e vender esses ativos de acordo com a política de investimento do fundo e de acordo com o cenário que ele está enxergando, de acordo com as análises que ele e os analistas fizeram e que eles acreditam que seja o melhor para aquele momento para alocar o capital dos cotistas. Só que um fundo de ações tem algumas características específicas, como por exemplo, ele não pode de forma alguma deixar menos do que 67% do seu patrimônio líquido investido em ações. Então independente do momento, independente da situação, o gestor vai ter que deixar alocado no mínimo 67% em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Com isso, a performance do fundo estará sujeita à variação de preço dos ativos que ele está comprando para a sua carteira. É o que a gente chama de risco de mercado. E isso é muito alto. O risco de mercado é muito alto quando a gente investe em ações. E é exatamente por isso que os fundos de ações são mais recomendados para as pessoas que têm um perfil um pouco menos conservadores, que estão dispostos a correr riscos maiores e tenham objetivos de longo prazo. Porque nunca vale a pena você investir em ações quando seu objetivo é de curto prazo. Porque esse risco de mercado, essa volatilidade que existe no curto prazo, em grande parte das vezes você pode precisar do seu dinheiro num momento que não é tão favorável assim para resgatar. Então você pode acabar no prejuízo. Então sempre que for investir em ações, em fundos de ações, em renda variável, sempre foque para aqueles seus objetivos de longo prazo. E se você for um investidor um pouco menos conservador e que aceita correr um risco maior. E aí existem várias estratégias que o gestor pode adotar para entregar uma rentabilidade esperada pelos cotistas. Ou seja, para tentar superar o benchmark, que na grande maioria dos fundos de ação é superar o Ibovespa. A primeira dessas estratégias é o que a gente chama de Market Timing. Basicamente o gestor vai aumentar a exposição da carteira em ações em momentos que ele acredita que a Bolsa tem perspectivas favoráveis. Então quando ele acha que o mercado tende a se valorizar nos próximos meses ou anos, ele vai colocar um percentual maior do dinheiro que ele tem em renda variável para ganhar com essa valorização. Mas em momentos que ele acredita que o futuro não é tão interessante assim, ele pode reduzir a parcela de renda variável e deixar um pouco mais de dinheiro em caixa, desde que isso não vai ser menor do que os 67% previstos por lei no estatuto. Então com isso, se ele acertar esses movimentos de mercado e alocar mais em ações em momentos de alta e menos em ações em momentos de queda, isso vai trazer uma performance acima do Ibovespa como esperado. A segunda estratégia é o famoso Stock Picking. Basicamente é o gestor selecionar ações específicas que ele acredita que vão trazer uma rentabilidade que tenha um potencial de valorização maior do que a média do mercado. Seja selecionando Small Caps, que tem realmente esse potencial de valorização maior, mas correndo um risco maior também. Seja selecionando empresas que já estão dentro do Ibovespa, mas que ele acredita que elas vão ser melhores do que a média. Então, por exemplo, se o gestor acredita que a Vale tem um potencial de valorização maior do que o Ibovespa e a Vale tem 10% do índice Ibovespa, o gestor vai colocar, por exemplo, 15% do seu patrimônio do fundo em ações da Vale. Esses 5% adicionais, se a Vale de fato se valorizar mais do que o Ibovespa, o gestor vai entregar uma rentabilidade superior para os seus cotistas também. Outra estratégia que o gestor pode adotar também é o que a gente chama de arbitragem, que é basicamente comprar e vender o mesmo ativo simultaneamente em classes de ações diferentes porque ele acha que tem alguma distorção no preço e aí ele vai ganhar com essa correção. Então, por exemplo, ele pode vender a ação ordinária, a ação ON, que termina com o código 3, e comprar a ação PN daquela empresa para ganhar também com essa distorção de preço. e no momento que essa distorção acabar, as ações voltam, o que deveria ser essa diferença entre cada uma e o gestor ganha com isso também. Como saber se eu tenho que investir diretamente em ações ou se eu invisto por meio de um fundo de investimento em ação e vou pagar aquelas taxas de remuneração para o gestor? E aí a escolha é muito simples. Se você quer dedicar tempo para aprender a investir, escolher você mesmo as ações que vão compor a sua carteira, investe diretamente em ações. No começo pode não ter uma rentabilidade tão boa, mas com o tempo você vai ganhando essa experiência e vai aprendendo um pouco mais sobre isso. Se você não tiver esse interesse, não quiser ou simplesmente não tem tempo de tomar conta da sua carteira, é justo, é válido você investir em um fundo de ação e você vai ter aquele gestor especializado, profissional, contratado para fazer esse trabalho para você. Então isso depende um pouco mais sobre a sua disposição de fato para fazer essa atividade no seu dia a dia. Outra pergunta que eu recebo bastante é como escolher um fundo de investimento? E aí tem várias coisas que você pode analisar e uma delas é o skin the game do gestor. Primeiro a gente tem que saber se o gestor tem parte do seu patrimônio investido no fundo. Então a gente pode olhar tanto quantos por cento do patrimônio do fundo está na mão do gestor e das pessoas que trabalham lá dentro, se tiver grande parte isso mostra que os gestores acreditam no trabalho deles, então eles vão querer o melhor para o fundo. E outra coisa que a gente pode olhar também é ver quantos por cento do patrimônio do gestor está dentro do fundo. Porque quanto mais do patrimônio do gestor está lá dentro do fundo, maior o interesse dele em fazer aquele fundo valorizar, porque o patrimônio dele está em jogo também. Então se o fundo for mal, ele também vai perder muito dinheiro. Então é interesse dele que o fundo se valorize e para isso ele vai adotar estratégias tanto que sejam mais conservadoras para evitar perder, sejam estratégias que tendem a gerar um potencial de retorno maior no longo prazo, porque isso vai beneficiar bastante o gestor também. Outro fator que a gente pode analisar para escolher um fundo de investimento é a rentabilidade. É óbvio que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, que não adianta nada a gente olhar qual foi a rentabilidade de um determinado fundo nos últimos 12, 24 ou 36 meses. Esse é um prazo muito curto para a nossa análise. Mas se a gente acha algum fundo que tem uma performance interessante ao longo dos últimos 10, 20, 30 anos, isso pode indicar que o fundo tem uma certa robustez, uma solidez, uma certa resiliência para passar por momentos de crise. Então, aquele fundo passou pela crise do governo da Adil, passou pela crise de 2008, passou pela crise dos anos 2000, a bolha da internet, por aí vai, passou por um tanto de crise e isso é um ponto positivo para a gestão. Então, por mais que olhar períodos muito curtos de rentabilidade não seja a melhor opção, olhar períodos mais longos e se o fundo entregou uma constância de resultados positivos ao longo desse prazo muito grande, a gente pode ter ali mais um ponto positivo para o gestor também, por mais que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Além disso, a gente pode olhar a rentabilidade do fundo comparada com a rentabilidade de outros fundos. Se um fundo subiu muito em determinado ano, como que os outros fundos se comportaram nesse mesmo ano? Eles subiram menos, subiram mais? Às vezes subiram muito mais? Pode ser que o gestor não teve condições de aproveitar tanto aquele momento de alta da bolsa. Ou então, se o fundo subiu em um momento que os outros caíram, pode ter acontecido alguma coisa que o gestor teve um desempenho interessante. Mas se o fundo teve uma rentabilidade um pouco negativa, quando outros fundos valorizaram muito, o Ibovespa também valorizou muito, isso pode ser alguma coisa negativa. O que o gestor fez naquele momento? O que foi aquele erro que levou a essa má rentabilidade no período? Também vale perguntar o que o gestor fez, o que ele aprendeu com essa experiência dele? Será que nos próximos períodos semelhantes ele já vai ter uma capacidade, uma experiência para passar melhor por esses períodos? Ou a rentabilidade não vai ser tão interessante também? Então a gente precisa ter um pouco dessa visão e um pouco além de fato do que é só a rentabilidade. Em vez de só olhar o gráfico, aqui subiu, aqui caiu, mas por que subiu aqui? Quanto que os outros subiram aqui também? Por que caiu aqui? E por aí vai. Vamos aprofundar um pouquinho mais na nossa análise. Outra coisa que a gente pode fazer também para investir em um fundo de investimento em ações é a gente ver entrevistas dos gestores, ver se tem algum podcast com ele, algum vídeo no YouTube. Vários dos gestores ultimamente estão com perfis nas redes sociais, no Twitter, expondo as suas visões, suas filosofias de investimento. E isso é muito interessante, eu gosto muito de fazer isso. Primeiro, porque você vê o que o cara está vendo de perspectivas para o futuro, às vezes eles comentam alguns cases de investimento, dá para aprender bastante sobre quais ações eles estão comprando e por aí vai. E também porque você consegue entender como que ele pensa, como que é a filosofia de investimento dele, o que ele usa para tomar suas decisões, investir em uma ação ou em outra. E isso é muito importante porque quando a gente investe no fundo, a gente não está comprando a carteira de investimento daquele fundo, a gente está comprando realmente a cabeça do gestor, porque o fundo só vai divulgar a sua posição com três meses de atraso. E a gente só vai ficar sabendo de quais ações o fundo tem naquele determinado momento com três meses de atraso também. Então, mais do que você comprar um fundo porque ele tem uma ação, compra porque você acredita naquele gestor. Ah, vou comprar esse fundo aqui porque ele comprou Magazine Luiza. Às vezes ele nem tem mais Magazine Luiza hoje na carteira, e você vai comprar achando que tem, só vai descobrir três meses depois. Então o gestor tem essa flexibilidade para comprar e vender ações, e não precisa te falar, ele só vai te falar, por regras da CVM, com três meses de atraso. Se ficou qualquer dúvida sobre fundo de investimento em ação, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar, vou ler tudo e sempre que eu puder eu vou responder para te ajudar também. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo. E os próximos vídeos de outros fundos de investimento também vão estar no card que eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Então, vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar também. Beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart, e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho